Oi gente, já estou aqui no Parque Amantiqui e vou registrar para vocês alguns momentos bacana. Aqui é a Serra da Mantiqueira, esse parque foi idealizado, baseado em 14 países. Ali, mais à frente, deixa eu tentar puxar o zoom. Tem a Casa na Árvore, que é da colônia japonesa. Aqui, nós temos o jardim de origem celta, ele não tem parede, mas tem o segmento ali com as setas. Desse lado, vou ver se eu consigo mostrar a Casa na Árvore. Lá no fundo, ao fundo, tem a Casa na Árvore. E vamos agora para uma aventura super legal. Nós vamos fazer o labirinto com parede. É o maior labirinto com paredes da América Latina. Tem algumas plaquinhas aqui com gizeiro interessante. E vamos ao maior desafio que o Parque Amantiqui nos oferece. É entrar no labirinto. Vamos lá, a Lúcia está aqui comigo. Vou tentar fazer rápido, para o vídeo não ficar longo. Mas se eu começar a me perder, gente, eu paro com o vídeo. Espera aí. Opa, opa, será que é por aqui? Não, é por aqui? Não. Por onde? É por aqui? Não, peraí. Eu acho que é aqui. Vamos rapidinho. Espera aí. Ué, Lúcia, não tem por aqui, não tem ninguém. Espera aí. Então, dei saída. Dei saída não, vamos voltar. Ah, onde? Aqui? É o labirinto maior que nós temos na América Latina. E é o maior desafio que nós temos aqui na Serra da Mantiqueira, no Parque do Amantiqui. O guia falou conosco que se nós perder, é só fazer sinal de fumaça. Vocês encontraram saída por aí? Não. Não? Não estou procurando a saída agora. Eu acho que... Marinha, aqui não tem. Espera aí, Lúcia. Deixa eu ver. Não? Ah. Vamos ver aqui. Gente, é muito bacana. Espera aí. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Já deu três minutos. Ah, não. Achou saída aí? Ainda não. Nós viemos. Gente, eu acho que por mais que nós olhamos no mapa, não vai ter jeito, não. Nós não? Será que é a saída? Vamos ver. Não. Deixa eu olhar aqui. Não, está sem saída aqui. Vixe. Não. Vamos ter que partir para o sinal de fumaça mesmo. Não vai ter jeito, não. Cadê? Parece que é o mesmo lugar, Lúcia, que nós passamos. Aqui? Achamos. Uau! Achamos a saída do labirinto. O maior labirinto da América Latina. Nós conseguimos. É concluir o desafio. Lúcia, tivesse um lugar alto para a gente poder mostrar o labirinto, né? Eu vou passar aqui por cima, só para mostrar para vocês a extensão do labirinto. Que bacana! Em um curto espaço de tempo, a gente conseguiu mostrar um pouquinho aqui também da serra, né, Lúcio? Rapidinho. Que serra bonita, gente. Aqui, ó. Um pouco da Serra da Mantiqueira. Agora eu vou lá mostrar para vocês o desafio que eu e Lúcio pegamos a empleitada, olhamos no mapa e conseguimos um tempo recorde. Aqui. Enquanto isso, o pessoal está por lá procurando a saída. Então, gente, vamos ficar por aqui. Ai, cansada. Ai. Ai. Muito cansada. Nós corremos demais. Deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho da vista da Serra da Mantiqueira. Aqui dá para ver melhor. Olha que visão bacana. Me fez lembrar do Vale do Armagedon. Lá em Jerusalém. No palco do Armagedon. Mas vou ficar por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.